Salve galera do canal Simone e Simaria News, sejam bem-vindos a mais um vídeo e vamos lá conferir como foi mais um dia de Simone e família. Bom dia! Adivinha o doutor? Do trono da glória. É galera, é fácil não, nós que temos prisão de vento é uma luta, tensa no sofrimento, meu Deus. E olha só o que Henry fez com o carrinho de Zaya. Deixar menino só dá nisso. A sorte é que o carrinho tá aqui na sala de boa e ele subiu no carrinho da neném. E se quebrar? E se quebrar? Não quebrar não, moleque, isso aqui pesa, isso aqui aguarda mais de 60 quilos. Quem te falou? Não, isso aqui. Ninguém, eu mesmo. Um carro no stand que tem, aí, e esse aqui custa 200 mil reais. Esse carro aí? Qual, qual? Mostra pra mamãe. Esse aqui, 200 mil reais. Meu Deus do céu, que carro caro. Quer comprar? Não, tá, 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 tá embaçado. Simone lavou os seus leões que estavam sujos por causa da reforma no jardim. Eu vou aproveitar agora. Eu tô aqui de Buena. Eu vou descer na lavanderia. E vou pegar umas coisas pra dar um banho nos meus leões. Deixar tudo nos trinques. Zero balas. Por que que eu vou dar um banhozinho neles? Porque tava na lama. Por conta dessa mudança dessas plantas que vocês que me acompanham aí, viu? Viram? E aí precisa tirar a lama. Tirar a laminha dos pés deles. Aproveitar e dar uma lavadinha deles. Ó. É, minha filha. Mão na massa. Mão na massa que eu gosto de trabalhar. A mangueirinha já tá por ali, ó. Meus leões tá ali. Cadê os leões? Tá ali. Vou dar um grau. Agora. Será que tava precisando da limpeza? Vai ficar legal, ó. Agora eu vou enxaguar. Tá com o sabão lá, ó. Vou enxaguar. Ó que lindão, lavadão. Aí agora. Eu vou colocar eles. Lá na entrada. Vai ficar sensacional. E é quase do meu tamanho, gente. Olha. Linda. E Simone entra no elevador com Zaya. Estamos aqui passeando. E minha mamãe, né mãe? Não ama tanto, gente. Cês não tem nem noção, né? Vamos passear no elevador. Na mamãe. Meu senhor acabou. Cacá anda de moto elétrica e joga futmesa com seus amigos. Gostoso, meu Deus. Só comi e dormi. Isso aqui pra mim é uma terapia. Às vezes eu pego uma motinha e vou dar uma volta no condomínio. Uma terapia. Hoje tá um climazinho muito gostoso. Mas é engraçado, né? São Paulo. Tava quente. Muito quente há meia hora atrás. Agora tá o sol e o vento muito frio. Ó que doido. Bora, Marquinhos. Bora, Marquinhos. Olha aí. Olha aí o Goiás pra quem vê aí, menino. Pediu pro senhor Cacá. Foi boa, foi boa. E obrigado por assistir mais um vídeo. Eu te vejo em breve. Até mais.